Foto dos companheiros de classe, da escola, da formatura e por fim o diploma pendurado na parede. As lembranças são guardadas como troféus, já que essas lembranças fazem parte dos tempos da faculdade, época onde os trotes ainda não eram saudáveis. O trote foi a coisa mais engraçada do mundo, esse trote eu não vou esquecer nunca, né? Eu era o menor, menor em idade, menor em tamanho, então o maior na frente estava vestido de longo, atrás tinha um coração nas costas, né? Visível, né? Com bastante decote. O outro também, em seguida, também vestido de mulher, com o mesmo decote, com o coração atrás, e assim por diante até chegar em mim, que era o menorzinho que estava lá no último. No primeiro estava escrito assim, 50 mil réis, que era a moeda da época, né? Depois o outro era 40, o outro era 30, quando chegava em mim estava escrito de graça, né? Então o povo quase morria de ver essas coisas. Todos nós passamos por lá, participamos, era uma brincadeira saudável, né? E que a gente guarda como recordação também da Faculdade de Direito de São Paulo. Naqueles anos, os estudantes tinham vida política. Nós não nos limitávamos a estudar Direito, mas nós tínhamos uma grande participação em todos os outros movimentos que empolgavam aquela época. Era um período que o estudante de Direito agredia muito o governo, e agredia violento, né? Era violento mesmo. E eu tenho a impressão que um traço comum marcou a nossa presença naquela escola. Quer dizer, um amor à liberdade, ao direito e à justiça, que sempre empolgou os alunos daquela escola de direito. No dia 9 de novembro de 1945, foi muito sério. Nós fomos metralhados na porta da escola, com uma atitude que nós tomamos contra o governo da época. Nós queríamos a liberdade de palavra. A emoção de rever o passado acelera o coração de Carlito. O dia do grande encontro chegou. Hoje, depois de 50 anos, ele vai conversar com os amigos do curso de Direito. Tem 50 anos, dos 64, nós só somos 31. Então, você veja, metade eu não vou encontrar mais, né? Metade dos colegas. Música 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 Música